Como você se preparou para essa temporada aí? Graças a Deus estamos aí na... Muito nevô-trio hoje não, muito nevô-trio. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 A gente vai pegar a bola, rapaz. A gente vai pegar a bola, rapaz. Discutiu o escala bola, rapaz. E a banha do Felipe do Loureto, rapaz. Janeirado na peste. 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 Boa noite, boa noite. 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 É nóis, é nóis É nóis, ó Obrigado. Vai, meu tio. Volta, volta, volta. Vou girar, vou girar. Mano, aqui ele vai acabar com ele amado. Vai, vou girar. Vai mais um ano! Vai mais um ano! Vai jogar o moleque. Vai, vai, vai. Vai! Vai ficando! É! A CIDADE NO BRASIL 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 OIQUI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AUXIL FAL caracter fuerza FALT DO GRAdzie E aí, o jogo vai no subsculto, vai no subsculto, vai no subsculto. E aí, o jogo 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 vai no subsculto. Tem que esperar a bola sair E o triste acabou Deixei bater a falta ainda Começar o segundo tempo 1x0 pro time Da barbearia Já pode acender as iluminadas Não pode não Ela é boa Nossa que Quero que você liga 6 horas Ah em Bujuda Próximo jogo tem que marcar 3 horas Pra galera chegar às 4 É acostumar É acostumar É que eu vou falar pro seu Eu tenho um salinador que acabou toda a vida Ela matou da vida Não existe negócio Não pode enxergar o jogo Não existe negócio Mas eu conheço Eu conheço Eu conheço Eu conheço E os caras de fora Fala tua cachê Fala sua cachê Vá ou sua cachê Fala o que rapaz? Não foi fofo? Eu tenho que dar a boca Opa! 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 Espera aí, Carlinhos! Calvo. Calvo. Calvo, Calvo. Não posso fazer nada, não tem que ir de fora, não tem que ir de fora. Não posso fazer nada, não tem que ir de fora. Pode tirar, rapaz. Viu, viu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não me desiste, não viu, Nelson? Você tá cheque, pessoal. Tá querendo essa formação. Eu falei que eu falei que eu tava na purinha, a gente não tinha. Não, tem que ir de fora. optimum de desordenado. Não, tem que ir. Deixa, deixa. Deixa, deixa me ir de fora. Deixa, deixa, deixa. Deixa... Você,ик? Vamos lá. Obrigado. 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 O que é isso? 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 Começou? O que é isso? O que é isso? O que é isso?